Fala pessoal, estou aqui hoje para apresentar para vocês os quatro modelos de lixadeira telescópica, as lixadeiras girafas da Nauber. O objetivo desse vídeo é apresentar as diferenças técnicas e as características de cada uma delas em comparativo de uma com a outra. Então pessoal, aqui nós estamos com os quatro modelos, sendo a lixadeira LXZ, que é o lançamento da Nauber desse ano, temos a LX850CS, a LXR850CS e também a LXB. Primeiro ponto característico desses quatro modelos que eu vou apresentar para vocês é com relação ao prato. Então o prato base dos quatro equipamentos possui exatamente as mesmas características com o sistema de furação centralizada de seis furos. Então esse sistema aqui proporciona uma excelente aspiração e compatível com as principais lixas de mercado também. O próximo ponto que a gente vai destacar aqui é com relação a essa proteção da lixadeira, onde os quatro modelos possuem esse destacador, ou seja, com essa peça sendo removível, isso possibilita que a gente possa utilizar o equipamento mais próximo às extremidades da superfície para realizar o acabamento. Então essa característica aqui está presente nos quatro modelos de lixadeira girafa da Nauber. Com relação ao LED e iluminação, a LXZ e a LXB, que é o equipamento brushless, possuem o mesmo sistema de iluminação através da coroa de LED. Importante aqui ressaltar também essa proteção que existe nos dois modelos que possuem a iluminação por coroa de LED para evitar danos quando houver algum impacto na lateral do equipamento durante o seu uso. Já os dois modelos LX850CS e LXR possuem a iluminação direcionável através desse sistema de lanterna fixado ao próprio corpo do equipamento. Então aqui existem opções de acordo com os gostos de aplicação e os quatro modelos conseguem atender dentro das suas diferentes características. Uma característica também presente nos quatro modelos de lixadeira girafa da Nauber é o sistema de autoaspiração. O sistema de autoaspiração é uma turbina acoplada junto à ligação do motor, onde que quando houver o deslocamento do prato na base inferior, ao mesmo tempo gira essa turbina aqui interna, gerando a sucção do pó que está sendo extraído da superfície através do lixamento. É importante frisar aqui o tamanho dessas turbinas. Então a LXE, LX850CS e LXR possuem turbinas com tamanho superior ao tamanho da turbina da LXB, porém são características diferentes que trabalham em RPM diferentes. Então a velocidade de giro da turbina da LXB, por mais que ela seja tecnicamente menor do que a das demais, ela acaba tendo sua compensação na velocidade, no giro, que compensa aí essa diferença do tamanho entre as turbinas. Então como existe esse sistema de autoaspiração em todos os modelos, Junto a todos os modelos, vocês irão encontrar o saco coletor de pó. Então esse saco fica acoplado lá na parte final do equipamento, junto da mangueira, onde geralmente se utiliza aqui com essa alça suspensa no ombro, tendo mais praticidade durante o trabalho e o deslocamento na operação. Seguindo com a questão da aspiração, nos quatro modelos de lixadeira, três deles possuem um sistema de mangueira flexível conectado a essa turbina coletora de pó. Na LXB, que é o modelo brushless, essa mangueira é uma mangueira que nós chamamos de mangueira super flex. Então ela tem aqui uma maleabilidade ainda maior do que as demais, por ser uma mangueira super flexível. Com relação a motorização, nesses três modelos LXZ, LX850CS e LXR, são as três máquinas equipadas com sistema de motor com transmissão através das escovas de carvão. Então esses aqui são os motores mais convencionais, nós temos o outro vídeo que vocês podem acompanhar uma explicação melhor sobre esse tipo de sistema com relação ao brushless, mas aqui fica bem demonstrado para vocês o sistema interno de motorização, desses três equipamentos. Seguindo da questão da motorização, é importante já orientar aqui com relação a esse adesivo que possui nos três modelos de lixadeiras que possuem o sistema com motorização de escova de carvão. Então aqui nesse adesivo nós temos a orientação de como deverá ser realizadas as trocas e a manutenção das escovas de carvão. Os três modelos ainda possuem o sistema de troca das escovas de carvão facilitado. Então as tampas para realizar a troca e verificação estão alocados aqui na parte externa do equipamento. Isso aqui é um grande diferencial que facilita muito na hora da manutenção. Já com relação a motorização do equipamento LXB, que é uma lixadeira com o sistema de motorização brushless, nós temos na parte interna, aqui nessa parte do equipamento, nós temos alocado esse motor aqui, que é um motor de 850 watts. Então a potência desse equipamento brushless, ela é exatamente igual à potência dos outros três modelos, tanto da LXZ como LX850CS como da LXF. Porém aqui, com uma tecnologia de motorização muito mais avançada, onde a gente tem um ganho de torque e redução de peso e volume. Então acaba se tornando um equipamento muito mais compacto. Entre outras situações, temos o outro vídeo que fala de forma mais explicativa sobre a diferença dos sistemas, mas vale aqui ressaltar a minimização de manutenção e pós-venda, porque aqui nós não temos escovas de carvão para fazer essa manutenção periódica e verificação. Nos quatro equipamentos, seja ele o brushless ou com os motores com escova de carvão, você vai encontrar aqui, nessa parte da proteção do prato, esse botão aqui, que tem a finalidade de atuar como um alívio de vácuo. Será utilizado quando, por exemplo, você acoplar a um aspirador de alta potência sobre uma superfície muito lisa e tiver alguma dificuldade no deslocamento do prato por excesso de vácuo, você consegue fazer o alívio desse vácuo através desse botão regulador aqui. Aqui nos quatro equipamentos, nós temos um sistema superflexível com relação ao deslocamento aqui da base, então ela articula para os quatro lados e isso nos quatro equipamentos nós temos esse sistema de movimentação articulada. Nos quatro equipamentos, também podemos encontrar o sistema de pré-posicionamento através da mola. Então aqui, essa mola tem a finalidade de que a gente pré-posiciona essa base aqui em direcionamento do teto, por exemplo, nos casos de lixamento de teto e ainda assim conseguimos ter aqui uma boa flexibilidade com relação à movimentação do equipamento. Com relação ao corpo dos quatro equipamentos, nós temos aqui pequenas diferenças. Então o modelo LXZ possui um corpo liso, o modelo LX850CS e LXR possuem uma empunhadura emborrachada junto com o PVC e o modelo LXB possui também a empunhadura lisa com algumas ranhuras no próprio PVC. Nos quatro modelos de lixadeira girafa da Nauber, dois deles possuem a articulação central. Então com essa articulação, você consegue abrir e articular o equipamento, principalmente para questões de manuseio e armazenamento. Já nos modelos LXZ e LXB, nós temos um sistema de corpo fixo, que não possui essa articulação central. Analisando os sistemas de acionamento das quatro lixadeiras, também iremos encontrar algumas diferenças nas características técnicas. O modelo LXZ e o modelo LX850CS possuem um acionamento tipo pera, que é um acionamento externo totalmente separado do corpo do equipamento. Então aqui a gente tem um grande ganho com relação à robustez e também evitamos, de certa forma, a entrada de pó dentro desses acionamentos, porque eles estão totalmente isolados do corpo do equipamento. Porque no corpo do equipamento, através do sistema de aspiração, há o deslocamento de pó e esse deslocamento de pó pode acabar com o tempo, sim, se infiltrando nas composições elétricas e eletrônicas do equipamento. No equipamento LXZ e LX850CS, nós temos o acionamento com o tipo de gatilho. Então esse sistema também é um sistema muito eficiente, muito confortável com relação à pega e ao trabalho dele. E aqui o ajuste de velocidade fica na parte superior dessa alça aqui de apoio. Já no equipamento LXB, nós temos o acionamento eletrônico. Isso porque aqui dentro desse conjunto nós temos uma placa eletrônica que faz o controle e acionamento do motor brushless. Então aqui o liga-desliga é através de forma eletrônica, bem como os comandos de velocidade também ficam posicionados nessa placa central. Nós falamos dos ajustes de velocidade, então agora vamos mencionar a velocidade de trabalho dos quatro modelos. Então aqui estamos com o primeiro modelo LXZ. Esse modelo aqui, ele pode ser ajustado à velocidade de zero até 2300 RPM, porém, por recomendação técnica e também informações técnicas que são trazidas aí no manual do equipamento, na caixa e indicação, mencionamos uma rotação de 900 RPM a 2300. Então 900 RPM seria o mínimo ideal para se ter um bom resultado, uma boa performance durante o trabalho de lixamento. Já com relação ao RPM do modelo LX850CS, o variador então fica aqui, o acionamento PERA, assim como o da LXZ, e nós temos aqui a possibilidade de variação de RPM com indicação de trabalho de 800 até 1700 RPM. Já o controle de velocidade do equipamento LXR850CS, aqui está o acionamento controlador, variador de velocidade e a possibilidade de giro de RPM desse equipamento, também se igual ao da LXZ 850CS, de 800 a 1700 RPM. E por fim, a variação de velocidade do equipamento Brushless LXB fica de 900 a 2300 RPM, através do seu comando eletrônico de acionamento. Nos quatro modelos, a Nauber tem aqui um sistema de vedação totalmente diferenciado, é uma vedação longa, então ela tem uma entrada aqui bem significativa para dentro do equipamento, para evitar qualquer tipo de vazamento de pó. Ainda aqui, já analisando os quatro equipamentos, nós temos um sistema diferente aqui de solta, dessa trava, onde eu prendo aqui o extensor, que é a parte traseira do equipamento. Nos três modelos, LXB, LXR e LX850CS, o sistema de trava para soltar esse cabo extensor é um sistema de trava rápida, exatamente igual a esse. Já na lixadeira modelo LXZ, o sistema de solta da trava é através do comando de borboleta. Uma outra informação importante aqui, já falando dos quatro equipamentos também, é com relação ao tamanho final que esse equipamento alcança quando acoplado ao seu extensor traseiro. Então, nos modelos LXZ e no modelo LXB, o equipamento fechado, com o seu extensor recolhido, ele tem a medida de 1,35m. Quando a gente faz a abertura total desse extensor, tem a capacidade de chegar até 2 metros de altura. Essa informação é fundamental quando se fala em trabalhos de lixamento de teto e superfícies mais altas. Já com relação à altura dos equipamentos LX850CS e LXR, o equipamento com o seu cabo extensor recolhido tem a medida total de 1,30m. E com o cabo extensor totalmente aberto, ele chega a alcançar a medida total de 1,65m. Nos quatro equipamentos, como possuem todos eles o sistema de autoaspiração, junto com o equipamento vai acompanhado uma mangueira de sucção. Então, no modelo LXZ, nós temos uma mangueira flexível, de excelente qualidade, com a medida total de 2m. E sequencialmente, a mangueira, nós temos o saco coletor já apresentado anteriormente. Nos demais modelos, LX850CS e LXR e LXB, nós temos a mangueira Superflex. Então, essa mangueira aqui, ela é mais do que flexível, tem uma elasticidade incomparável e consegue atingir aqui a medida total esticada de até 4m. Com relação à maleta de transporte e armazenamento, nos modelos LXZ e LXB, nós temos uma bolsa de transporte que acompanha o equipamento. Já nos modelos LX850CS e LXR, nós temos a maleta, que é o case de transporte. Isso porque esses dois modelos possuem a articulação central, que possibilita dobrá-la e facilitar, compactando-a para transportar. Então, como vocês puderam ver, apresentamos aqui de forma resumida as principais características técnicas de cada equipamento. E desde já, fica a dica aí para que vocês acessem o nosso site, acessem o nosso canal no YouTube, onde vocês irão encontrar muito mais informações e mais detalhes sobre cada equipamento. Bem como um vídeo comercial técnico, explicando em maiores detalhes, e também os vídeos de entrega técnica, que são fundamentais para instruir a realização do bom uso do equipamento pelo nosso pintor profissional. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho